Não, realmente, Clown. Não, como eu não tomei hit nesse loop, eu não faço ideia, mano. Como eu não tomei hit aqui, eu não sei, velho. Tchau. Até mais. Sayonara, hasta la vista. Bom voo ya. Oi! Eu devia ter ficado agachado no mesmo lugar, mano. Mas não achei que ele seria tão 5-head. Esse aqui também, eu também acho que... Esse joga bem. Eu vou testar também. Já me ADD aí para as screens. Ahn... Puxil na fumaça? Que garrafa foda! Não! Não! Música Que garrafa cinza. Que garrafa cinza. É a GOOD AWARDS Agora, o que é? Uma Kate Pessence se curando? Cheater! Cheater! Nossa, eu vou tomar um repórter, eu me curei em chaser, rapaziada. Nossa, a garrafa amarela pra mim? Irmão demais, você é louco, velho. Ih, fodeu pra mim. É o Phenomenon. Eu não pago a turn, não, cara. Se os caras puderem ligar meu adrenal, eu ficaria agradecido, peporap. Ele só usa a garrafa amarela agora? Vou pegar uma água, tá? Puta merda. Puta merda. Olha a palha que esse clown ruxa, velho. Não é pra ser que você ruxe essa palha também, velho. Não, se tu ruxar essa palha, meu mano... Caralho, se tu foi muito ou nada, mano. Eu não me give-o? Ah, não, ele só tinha me perdido. Sabia que você ia ruxar agora, mano. Senti o cheiro de medo. Oi? Vou comentar com você, velho. Foda-se. Meu Deus! Meu Deus! Absoluted domination. Não tem adrenal, hein, rapaziada. Caralho, Big Bang! Ai, ela tomou sushinho, nem fodendo. Liga o meu adrenal, liga o meu adrenal. Meu 80 é esse, velho. Ah, obrigado. Tchau. Tchau. Ah, agora sim, cara. Agora sim, velho, que susto, mano. Aí tudo bem. Quais killers que eu upei? Ahn, acho que meu primeiro main foi Doctor, mano. Foi Doctor ou Fred, cara? Preciso dar PH aqui. Parece que eu tenho paletidinho. Ah, tá. É super... menos mal. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, eu tenho que dropar jungle wins, mano. Foda. Ah, vamos pro tanque. Ah, cadê meu tanque? Ah, susto. Ah, ah. Ah, ah. 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 Eu não sei onde tem o portão. Na Nurse? Cara, você vai sofrer um pouco no início, mano. Mas é o prático. Mas... Eu tenho o dh, velho. Eu tenho o dh, velho. Eu tenho o dh, velho. Eu tenho o dh. Eu tenho o dh.